Salve, salve Coelhada! Então vamos hoje com mais um DecaBits, né? Hoje que é um dia em especial, já que é a apresentação oficial do Wagner Mancini como nosso treinador. Ele começa já comandar os treinos hoje e amanhã para o jogo de quinta-feira, né? Contra o Juventude. E embora eu acho que não vai ter muitas mudanças, ele já vai conseguir colocar um pouco do seu trabalho aí com esses dois treinos que ele vai ter antes da partida. Mas o comentário maior vai ser sobre o período do Cauã de Almeida. O Cauã que já tinha sido muito infeliz na entrevista contra o Cuiabá, quando falou que como a postura do time foi melhor, a torcida devia estar feliz com o desempenho do time, o que não é verdade, né? Uma vez que nós empatamos em casa com o Cuiabá, não conseguimos fazer um gol neles, que tem uma defesa que não é lá muito boa. E, para além disso, a gente jogou melhor de fato, fez uma partida boa contra o Palmeiras, tanto é que o Wagner Mancini elogiou a postura, ele gostou do que viu. Entretanto, nós pecamos com um pênalti desperdiçado pela Demi e pecamos também em falhas defensivas que nos custaram os dois gols. E aí, ao ser questionado na entrevista pós-jogo sobre os problemas defensivos do América, o Cauã falou que ele discorda disso, que ele acha o América um time que defensivamente é muito forte, porque o trabalho, já desde a época do Felipe Conceição, focava muito entre uma defesa sólida e que um dos méritos do time era justamente a defesa. Mas, bem, isso é de fato verdade? Se formos pensar, a gente tomou dois gols para o Criciúma, a gente tomou dois gols para o Flamengo, e o Flamengo tinha tomado até bem mais, e tomamos dois gols para o Palmeiras e também o Júri fez boas defesas, poderíamos ter tido uma maior felicidade também nessa partida. E fatalmente os gols contra o Criciúma foram de falhas defensivas muito graves, uma defesa muito mal postada. Contra o Flamengo, o primeiro gol deles, uma falha defensiva bizonha, que o Anderson não acompanha, o Bruno Henrique. E ontem nós tivemos novamente dois gols por falha. O segundo, uma falha grotesca do Anderson de passe, e aí não vou nem entrar na discussão, porque ali é uma falha técnica individual mesmo, que acabou custando caro. E uma falha que muitos colocaram como uma falha individual do Bauman. Então, acho que é interessante ainda esse gol para ver que o problema é maior, e para ver que o América não é tão bom defensivamente assim nos últimos jogos. Então, vou chamar aqui o recurso do VAR e vou analisar isso com vocês. Então, repara só no gol deles aqui. O Scarpa prepara para cruzar a bola, e aí ele vai, e já repara que o Ale já não está marcando ninguém, o João Paulo está um pouco distante, e aí a gente vai ver o que acontece, né, na nossa área. Nesse momento aqui, já consegue ver que o Bauman está mais atento ao Davidson, e que o Anderson, o Juninho, o Ale, eles seguem sem marcar ninguém. Continuando aqui, repara, você vê o Anderson atento só ao Davidson, e aí dá para ver que o sistema inteiro não está funcionando. Até porque, se você for analisar, os três continuam sem marcar ninguém, o Juninho, o Anderson e o Ale, e você vê aqui no outro lado, três jogadores deles livres, o lateral, e mais dois jogadores, com apenas o Eduardo ali para marcar, né. E isso, bom, já é uma superioridade numérica deles, uma vez que vão ser três que podem receber a bola, e apenas dois, né, que podem marcar ela. Na continuidade, você vê que aí o Bauman fica atento, né, o Davidson voando um pouco para frente, desloca, aí ele olha e percebe que tem um jogador livre atrás, o Eduardo acabou ficando, né, só no lateral, no outro meio que vinha ali para o lado, e o William vai estar sozinho para fazer o gol, né. Repara que Anderson, Juninho e Ale, eles ficam só olhando o lance inteiro. E aí sai, né, o gol deles, uma falha defensiva gigante, né, do nosso time, se a gente pode olhar assim. Não foi uma falha só do Bauman, né, que falhou também, principalmente porque ele não soube identificar, né, a marcação, e que ele podia, às vezes, sentir onde a bola estava indo, podia ter recuado para abordar a bola e não apenas marcar um jogador, né, ele podia ter tido essa antecipação e não teve, mas, além dele, o sistema inteiro falhou, já que o Juninho não acompanhou o meio-campo, o Ale não vinha acompanhando nenhum dos meio-campos, um dos jogadores desse olharam, meio-campista deles, e o Anderson não estava marcando ninguém, né, então complica. Como foi possível ver, a falha do sistema defensivo como um todo já está nos prejudicando há bastante tempo. Foi contra o Criciúma, que os dois gols foram de falhas defensivas, que perde o segundo ou ainda pega na mão, o Flamengo e o do Palmeiras. E não há falhas, às vezes, técnicas individuais de um jogador só. Falha-se no sentido coletivo, você percebe que o sistema defensivo está todo mal postado. E isso, eu acho que vai ser uma coisa que o Wagner Mancini vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar bem, e por sorte, e até foi um dos motivos pelo qual eu acho que a contração dele foi muito positiva, que ele é um treinador que sabe fazer isso, ele sabe arrumar bem os times defensivamente. É difícil fazer gols nos times em que ele comanda. Então, eu espero que ele, o Wagner, se você conseguir resolver esse problema. E com relação ao Kauan, eu acho até que ele pecou um pouco ali, até por não ter estofo, por não ter preparo ainda para o seu técnico. Mostra que ele está um pouco cru. Não por conta dos erros, não por conta do time não ter ganho nos dois jogos agora que ele comandou, mas até pelas entrevistas. Ele tentou desconversar, ele tentou defender mais os seus atletas e ele ainda não tem esse sinuâncio. Ele podia ter sido mais feliz, podia falar de trabalhar as coisas, mas acho que isso ele vai aprender ainda, e acho que até a vivência agora, o trabalho do Mancini, vai aumentar o repertório dele, aumentar o repertório até em treinamentos defensivos, aumentar o repertório dele em termos de como lidar com o atleta. Já que o Wagner Mancini tem até mais essa experiência, uma vez que trabalhou com atletas de mais renome, já trabalhou em clubes grandes, então acho que ele vai agregar também e ajudar nessa preparação do Kauan, para que no futuro ele possa ser treinador, quem sabe até um bom treinador para o América. Mas eu acho que até pelas entrevistas e um pouco pelas posturas, tanto quanto o Cuiabá, quanto o Palmeiras, as substituições foram muito mal feitas, foram muito mal pensadas, então acho que vai ser interessante ele amadurecer um pouco mais, porque ele ainda não está pronto. Eu acho que para o futuro ele vai ser um bom técnico, até porque ele recebe muito bons elogios dos senadores que passam pela América, mas infelizmente ele ainda não está pronto. E o América com essa nova vivência, de trazer até técnicos de renome, um técnico que já tem uma pagagem muito alta, isso vai ajudar o time atual, e vai ajudar ele nessa preparação para ele que possa sumir no futuro. Então, obrigado a todos pela atenção novamente, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, para receber as notificações de quando sair mais uns vídeos desse de análise, uns vídeos pós-jogo, e uns vídeos de comentarmos notícias do América também, e também para receber sobre o nosso programa semanal, domingo passado a gente comentou, foi bem legal a gente poder soltar os cachorros nos erros do time, e no próximo vai ter, espero falando, de duas vitórias contra o Inter e contra o Juventude. Ok? Então, um abraço. E também, uns comentários aqui, se vocês concordam com a análise, se vocês discordam, o que vocês estão esperando aí para a chegada do Bagri Mancini. Ok? Abração e falows! Abraço! 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 A CIDADE NO BRASIL